Me parece que você tá emocionado, Cássio, tá? Ô Cássio, me diga o seguinte, que dia que é hoje, Cássio? Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tainá, eu acho que não preciso nem fazer humilhia depois do que ele disse. Mas agora tá nas suas mãos, o que você ia falar? Tá isso? Então faz que nada estivesse acontecendo e me diga, que dia é hoje, Tainá? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Olha, de fato, Cássio e Tainá, eu acho que hoje é o dia do amor. Hoje é o dia que Deus separou pra vocês. Um dia vocês se encontraram e tomaram a decisão, não, nós fomos feitos um para o outro. Ainda bem que te encontrei e agora sou mais feliz. Igual não tenho, me trata bem do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Nós entramos na faculdade de pedagogia, na mesma turma. E aí a gente começou a conversar, e um se interessar pelo outro, e aí a gente usava a faculdade, né, pra ter um assunto. Eu tô muito ansiosa, assim, pra esse momento, né. Agora toda vestida, vendo o Cássio lá, eu acho que vai ser muito emocionante. Eu sempre chorei, em todos os casamentos que eu vou, até a noiva que eu não conheço, eu chorava. E aí agora chegou a minha vez, eu não sei, como vai ser. Sou do teu lado, tudo é mais. Tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca amei ninguém assim. Eu sei que foi feita pra mim. Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Hoje, vocês optam por se tornarem uma só carne. Duas histórias foram construídas até hoje. Duas histórias foram transformadas até hoje. Mas a partir desse dia 3, os corações se tornam um só. As histórias se tornam uma só. Vocês recebem a missão de tornarem esse mundo mais bonito? Vocês recebem a missão de tornarem os relacionamentos mais bonitos através do amor de vocês? Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tenho Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Vocês descobriram uma determinada pessoa ao longo do namoro e noivado de vocês Que a partir desse casamento vocês se descubram pessoas melhores ainda. Que aquilo que fizerem seja feito em conjunto. Que vocês de fato construam a relação de vocês em Cristo. Que vocês sejam inabaláveis no amor. Sejam para nós o sinal mais lindo de casamento que nós poderemos ver. Que Nossa Senhora e São José continue derramando infinitas bênçãos. Agora eu sei o que é amar Que Nossa Senhora e São José continue derramando.